Música Quem nunca ouviu uma música dos Raimundes? Na metade da década passada, a banda dos brasileenses Rodolfo, Digão, Caniço e Fred estourou em todo o país, impulsionada pelos hits Puteiro em João Pessoa e Céline. Seis álbuns, milhares de shows e muita confusão depois, Digão conversou com Rock Forever e falou sobre os shows do Monsters of Rock, a saída do vocalista Rodolfo, os momentos de glória e a fase atual da banda. Música Então galera do Rock Forever, papo hoje com os caras do Raimundes, daqui a pouquinho o show aqui no Tequila. De volta a Jundiaí, né? Vocês tocaram aqui já? Já, tocando bastante Jundiaí, Jundiaí é a nossa casa. Teve um show inclusive, cara, não sei se você vai lembrar. Eu tava lá, foi em 96, uma semana antes do Monsters. Que teve, foi em agosto de 96, teve uma confusãozinha, porque parece que caíram umas grades. Lá tinha mó galera pra assistir, foi na Esportivo, um outro clube aqui. Você lembra alguma coisa desse show, cara? É muito show, né? Pô, 96, vai, quantos anos tem isso? Doze anos atrás, pô. Do Monsters, você lembra aí do Monsters? Lembro, qual? O segundo, é. O segundo foi a nossa redenção. O primeiro foi meio nervoso, né? A gente era inexperiente e tal. Mas o nosso segundo a gente tava já com uns dois anos aí de estrada. Então foi demais, cara. Foi o melhor Monsters da gente. Eu tava lá nesse show, por sinal, vocês tocaram junto com o Biohazard, tocou depois, o Motorhead. E a galera, a resposta da galera foi até maior no show de vocês. E depois dali de 96, vocês tiveram realmente, começou o auge da banda, digamos assim. Não foi em 96 o auge. Vocês ainda tiveram muita coisa pra rodar depois disso. É, a gente teve vários auges, né? A gente, nosso auge mesmo, assim, que foi a época que o Raimundo foi mais famoso, que a gente vendeu mais e tal. Aí a gente teve um desfoque na banda e, infelizmente, foi o vocalista. Então é uma coisa difícil, né? Pra qualquer banda mudar de vocalista, porque é sempre imagem, voz da banda e tal. Mas, enfim, o Raimundo nunca parou. E agora que o Caniço voltou pra banda, eu acho que a gente retomou aí uma energia forte da banda. O Caniço sempre foi, ele é o pulmão, né, cara? O pulmão da banda, o grave da banda e tal. Como é que foi essa negociação pra ele voltar aí, depois de um tempo fora da banda? Cara, é o seguinte, o Fred, ele tava se dedicando ao Super Gala e tal. E parece que ele ia fazer um show não sei aonde e não ia poder fazer um show do Raimundo. E eu falei, velho, pô, tu não pode fazer, mas eu posso, entendeu? Enfim. Aí rolou a ideia de botar o Caniço. A gente, ah, beleza. Aí, pô, o Caniço veio, fez o show, foi demais. E tal, e o Fred resolveu, nessa hora, sair. Falei, ah, beleza, cara, vou respeitar a tua vontade. Com o Caniço, pô, a gente recuperou também, cara, o lado engraçado do Raimundo, porque o Caniço é uma figura na estrada, né? Hein, cara? O bicho conta piada, o bicho é uma figura. Como é que é? Fala aí, conta umas histórias do Caniço. Não, ele não para de falar, cara, fala o tempo todo. Você pode estar morrendo de sono, ele também, ele continua falando, ele dorme falando. Os próximos planos, já que você conseguiu juntar a galera aí de novo, eu vi que você estava tocando uma música nova na passagem de som aí. Quais as novidades? É, a novidade é que a gente não está nem um pouco preocupado em gravar disco ou fazer qualquer coisa desse tipo. A nossa única preocupação, realmente, é fazer o que a gente está fazendo, que é fazer show, show. O Raimundo é uma banda que precisa azeitar sempre. E nada melhor que você estar na estrada para estar com a banda em cima, com a galera tocando e as coisas vêm naturalmente, a necessidade. O Neguinho já está começando a ficar com vontade de fazer música. É isso que eu queria. Eu não queria, ah, juntamos, já vamos fazer. Não, eu não quero nada forçado, eu quero a coisa chamando, entendeu? O Neguinho já está, pô, amarradão, vai acontecendo. Ninguém está forçando nada. Ninguém está forçando nada, está acontecendo. Chegando numa passagem, tem uma base, já vamos fazer uma base, já põe uma batera, a pessoa já está pensando em letra também, está tranquilo. Está à vontade já para colocar suas influências, suas ideias na banda? É, a gente está trabalhando isso, não está assim, 100% à vontade, mas a gente está se entendendo mais. Entrosando. Está entrosando. Para a gente fechar, eu sei que vou tentar puxar da sua memória mais uma vez, não sei se você vai lembrar. Aquele show que vocês fizeram com o Ramones, bem clássico, com a participação, acredito que até pelo nome da banda, seja a maior influência que vocês têm até hoje. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, Ramones. Ramones é a minha vida. Ramones é a banda que eu mais escuto até hoje. Eu tenho um pendrive, que eu tenho tudo do Ramones. Tudo, 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 tudo. E, pô, a gente conseguiu tocar com os Ramones, cara. Isso aí é uma coisa que eu agradeço muito a Deus de poder ter conhecido os meus ídolos em vida, ter tocado com meus ídolos em vida, ter compartilhado ideias com ele. Eu conversei muito com o Johnny e as pessoas sempre falaram que o Johnny era um cara muito fechado, era um cara muito rusgão, não sei o quê. Porque, pô, teve um dia que a gente sentou em Curitiba, ficamos conversando, conversando horas, horas, horas. O cara me deu dica de banda, o cara me deu dica de vida, falava save your money, se cuida, sabe como é que é. E o cara, sabe, se preocupou. Ele foi muito legal, ele deixou eu tocar na guitarra dele, que foi aquela branca dele, que ele gravou o primeiro álbum, que é toda lanhada. Ele falou, toca aí que eu quero ver. Cara, foi a maior experiência, assim, foi coisa mais... Parecia que eu tava pegando o santo grau na minha mão. Pô, a guitarra do Ramones, né, cara, que é um clássico. E, enfim, cara, eles viram o show da gente no palco. Eles dedicaram a música no show pra gente. This One Goes to Raimundo, eles tocaram o Blitzkrieg Bop. Pô, os caras dedicaram o Blitzkrieg Bop pra gente, cara. Um clássico do clássico, mais clássico, sacou? Não tem palavras pra falar emoção. E são coisas que eu lembro até hoje. Eu tenho memórias fotográficas, assim, dos momentos que eu passei junto deles. Pô, é... Enfim, cara, o Ramones é tudo de boa. Ela me dará atenção Ela dessa turma, linda, 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 atenção E põe sua mão no grosso Dica que me ame e grita Na parede da pedida Por fugir no matagral Fazer que uma menina Apenida é me desperta, não se vira Agora eu vou tomar de cá Ela dizia Ela dizia Vamos no chão dela Vossa briga Alteada de barriga Nada é dança Foi de mar Vamos rumo Vamos de rir Vamos de rir Vossa briga